Eu confio em Ti, eu confio em Ti Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim Eu creio, Deus Eu creio que Tu és a vida Eu creio que não há outro igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Ele me leva pelo fogo Ele acalma o meu pensão Ele me leva pelo fogo Ele acalma o meu pensão Eu confio, eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu creio, Deus Eu creio que Tu és a cura Eu creio que és tudo para mim É de tudo para mim É de tudo para mim Eu creio, Deus Eu creio que és tudo para mim Eu creio que és tudo para mim Jesus, eu creio que és tudo para mim 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 Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Amém. Amém. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti, Jesus, eu preciso de ti. Amém.